Ai meu Deus, como que eu vou conseguir chegar na sala? Ai, tá rasgando meu peito, ai meu coração, meu coração está doendo muito e minha filha não está aqui pra me ajudar, meu Deus, eu vou morrer sozinha, ai, 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 cadê a sala que não chega, ai, ai meu peito, ai, ai, essa dor aqui não passa, ai, ai, cadê meu remédio, ai, meu remédio, ai, ai, cadê meu remédio, cadê minha filha que não aparece, ai, ai, cadê meu remédio, ai, 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 meu Deus, achei, achei que eu Achei Mãe? Mãe? Levanta do chão, mãe Vai dormir na sua cama Mãe? Meu Deus, o coração dela não tá batendo Minha mãe morreu E agora o que eu vou fazer sem ela, meu Deus? Você era a única pessoa que eu tinha Você me ajudou em tudo E eu não te dava valor Me perdoa, mãe Por favor Deus, traz ela de volta Por favor, traz ela de volta Eu amo tanto ela Desculpa, mãe Me perdoa Me perdoa Todas as vezes eu tive uma chance Pra te abraçar E agora? Por favor, traz ela de volta Por favor Por favor Mãe? 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 Tchau 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 Tchau